Aida 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 Essa é muito feia, velho, moche O que é que é puxeteu? Não, 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 não O que é Pablé, mocheu, a ver Aí está Pablé, la velha Aí está Pablé, cuchinho Aí está Pablé, la velha Aí está Pablé, placer Aí está Pablé, velha Aí está Pablé, danse Pablé, placer, aí está Essa é muito feia, velho, moche O que é puxeteu? Aí está Pablé, velho, moche Aí está Pablé, pablé, danse Aí está Pablé, pacer, velho Aí está Pablé, pendense aí